Olá passageiros do mundo do sobrenatural, hoje eu trago para vocês mais uma experiência sobrenatural aqui no canal porém antes de falar a respeito dessa experiência, convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal, o blog Passaporte para o Sobrenatural e o instagram arroba milas underline frames, além disso aqui por cima já deve ter passado o nosso card do canal de gameplays ou seja, para quem gosta de games, vai lá, se inscreva e participe das nossas lives então pessoal, como eu já lhes falei, hoje lhes trago mais uma experiência sobrenatural de uma inscrita da cidade daqui de Manaus aqui da minha cidade, nessa experiência ela irá nos narrar uma história vivenciada por várias pessoas no interior do Pará em que sua família morava, envolvendo supostamente o peso da culpa, o peso da morte o fato de um assassino conhecido ser atormentado pelo espírito de sua vítima quer saber mais a respeito dessa experiência? aguardem após a intro do canal, até já! segundo nossa escrita, esse fato foi presenciado por todos da cidade do interior do Pará em que a família de nossa escrita vivia ela quis preservar, então ela não falou o nome da cidade segundo se conta, um homem casado de lá possui uma amante e sua amante, além desse homem, possui um outro namorado ocorre que esse homem casado tinha muitos ciúmes desse namorado de sua amante e aproveitou para fazer uma emboscada e o matar todos sabiam que ele o havia matado, mas não chegou a ser condenado nem nada no entanto, parece que sua vítima não perdoou o seu assassino e a atormentavam de acordo com o que se contava, ele saia durante a madrugada sem sua esposa perceber e chegava em casa todo sujo e suado e com muita sede, acabando toda a água da geladeira várias pessoas o viram saindo de madrugada levando o carrinho de mão com um saco enorme e levando para o cemitério todos tinham medo de falar com ele nesse momento porque ele aparentava estar bastante alterado e não ser a mesma pessoa e após, ele saia do cemitério com aquele carrinho de mão vazio e todo sujo falavam que o espírito de sua vítima o atormentava e meio que ele tinha que o matar todas as vezes como se fosse um eterno loop e o levar para o cemitério e enterrar de novo daí chegar sujo e muito cansado em casa então pessoal, seria isso um looping eterno que ele carregaria para toda a sua vida diante daquele crime que cometeu? qual a opinião de vocês? a gente já ouviu falar que pessoas que matam outras ficam meio que aqueles espíritos das vítimas eles ficam atormentando seria esse um caso? e meio que como ele atormentava não sei, eu não sei dizer se a pessoa se materializava na frente dele ele tinha que matar ou se aquilo daquele saco não tinha nada dentro daquele saco era alguma outra coisa não sei deixa aqui nos comentários a opinião de vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo esse foi um vídeo curtinho foi uma história que ela me contou meio que em off mas ela disse que eu poderia narrar sendo que ela não falou qual era a cidade até para evitar qualquer problema já que isso é um fato antigo mas era de conhecimento de todos então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram dê um like não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos porque assim também ajuda o canal se é a sua primeira vez aqui no canal você chegou a partir desse vídeo e gostou inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos porque além desse de experiência sobrenatural é muitas outras playlists de mistérios, de lendas, lado sobre dos games, ufologia e muitas outras e como vocês sabem há duas playlists em que a participação de vocês a participação dos inscritos uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural assim como não se inscrito e queira compartilhar aqui no canal eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto de experiência sobrenatural e também eu vou deixar aqui embaixo o whatsapp ou seja, se você quiser mandar sua experiência sobrenatural via áudio você pode mandar para esse whatsapp aqui apenas peço que se identifique e diga a sua cidade para que eu entre em contato e se você também tem uma foto ou fotografia fantasma ufológica e queira compartilhar aqui no canal vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição e você pode encaminhar com o assunto foto ou fotografia fantasma bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima experiência sobrenatural aqui no canal beijo, tchau! 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 tchau!